Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a curta é toda sua Vou beber de bar em bar Vou vagar nas madrugadas Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com este amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com este amor E agora eu convido o rei do romantismo Que está fazendo sucesso aí por todo o Brasil Pra cantar o filme com Josimar Camargo O meu amigo Neto Brito Chega mais Não encontro amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua E a culpa é toda sua E a culpa é toda sua A culpa é toda sua Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor E essa aqui eu vou mandar pra galera da empresa JB Caixa Acústica De Brasileiro Distrito Federal, muito obrigado pela força Josimar, Camargo e Banda, os mineirinhos do Norte Quem passou na minha estrada não vai esquecer Quem entrou na minha casa morreu pra valer Quem bebeu da minha água matou sua sede Deu um cochilo gostoso e acordou com os meus beijos Quem já me disse o adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudades quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar e me tirar desta solidão E pra cantar com o Josimar, Camargo, eu convido nosso amigo Netinho Brito, rei do romantismo Chega mais! Quem passou na minha estrada não vai esquecer Quem entrou na minha casa morreu pra valer Quem bebê Quem bebê da minha casa morreu pra valer Quem bebeu da minha água matou sua sede Deu um cochilo gostoso e acordou com os meus beijos Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Acordo que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta surdidão Música É isso aí galera, é Jocimar Camargo e Banda aqui mais uma vez para todo o Brasil Botando o tabuê Jocimar Camargo e Banda, os primeiros do norte Entra no clima, escuta o batidão, tá tocando no Brasil, em toda região No Distrito Federal, Piauí e Maranhão, é Jocimar e Banda, a nova sensação Entra no clima, escuta o batidão, tá tocando no Brasil, em toda região No Distrito Federal, Piauí e Maranhão, é Jocimar e Banda, a nova sensação Senhora e Tocantins, a galera é demais Eu só não posso esquecer Do estado de Goiás Música Eu passei lá na Bahia, meu CD tá estourado Olha, 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 eu sou ringado As perigades tá dançando, olha só um rebolado Olha, 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 eu sou ringado Parcei lá na Bahia, meu CD tá estourado Olha, 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 eu sou ringado As perigades tá dançando, olha só um rebolado Olha, 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 eu sou ringado Valeu, valeu moçada, de todos os paredão, que toca meu cd Nos carros de são, valeu, valeu, valeu moçada, que bota pra moer É Jocimar e banda até o dia amanhecer É Jocimar e banda até o dia amanhecer Entra no clima, escuta o batidão Tá tocando no Brasil, em toda região No Distrito Federal, Piauí, Maranhão É Jocima e Banda, a nova sensação Entra no clima, escuta o batidão Tá tocando no Brasil, em toda região No Distrito Federal, Piauí, Maranhão É Jocima e Banda, a nova sensação Pernambuco e em Manaus, a galera é demais Só não posso esquecer Aqui de Minas Gerais Eu passei lá na Bahia, meu CD tá estourado Olha, olha, olha o swingado As perigades tá dançando, olha só um rebolado Olha, olha, olha o swingado Parceira na Bahia, meu CD tá estourado Olha, olha, olha o swingado As perigades tá dançando, olha só um rebolado Olha, olha, olha o swingado Valeu, valeu moçada De todos os paredão, que toca meu CD Nos carros de som Valeu, valeu, valeu moçada Que bota pra morrer É Jocima e Banda, tem o dia amanhecer Olha, valeu, valeu moçada De todos os paredão, que toca meu CD Nos carros de som Valeu, valeu, valeu moçada Que bota pra morrer É Jocima e Banda, tem o dia amanhecer É isso aí, eu queria agradecer Mandar um forte abraço pra meu amigo aí Dê o sino, uma raça Valeu, meu patrão Jocima, Camargo e Banda Os primeirinhos do norte Doente de amor O meu coração me mandou procurar Um amigo meu O que aconteceu foi pra ele explicar Fiquei disposto Tristeza no rosto E ali me sentei Notei que o amigo Sofria comigo Então me calei Notei que o amigo Sofria comigo Então me calei Notei que o amigo Estava sofrendo de amor Sua namorada Também te deixou E coincidência Imaginei você Não pude mais falar pra ele Da desilusão Pois ele sofria da mesma paixão Pois ele sofria da mesma paixão Está me queimando Já tem quase um mês Notei que o amigo Estava sofrendo de amor Sua namorada Também te deixou E coincidência Imaginei você Não pude mais falar pra ele Da desilusão Pois ele sofria da mesma paixão Está me queimando Já tem quase um mês Doente de amor O meu coração Me mandou procurar Um amigo meu O que aconteceu Foi pra ele ficar Fiquei disposto Certeza no rosto E ali me sentei Notei que o amigo Sofria comigo Então me calei Notei que o amigo Sofria comigo Então me calei Notei que o amigo Estava sofrendo de amor Sua namorada Também te deixou E coincidência Imaginei você Não pude mais falar pra ele Da desilusão Pois ele sofria da mesma paixão Está me queimando Está me queimando Já tem quase um mês Notei que o amigo Estava sofrendo de amor Sua namorada Também te deixou E coincidência Imaginei você Não pude mais falar pra ele Da desilusão Pois ele sofria da mesma paixão Está me queimando Já tem quase um mês Música 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 Josimar, Camargo e Banga Os guerreiros do norte É mais um fim de semana Que eu passo sem você Já estou ficando pronto De tanto de um bebê Você me ligou falando Que já está pra chegar Só que lá no fundo eu sei Que você quer me evitar Tá pensando que um dia Você vai se machucar Só que os nossos corações Estão pedindo pra se amar Você vai ter meu amor Isso você pode crer Tudo que eu tenho na vida Só tenho amor É mais um fim de semana Que eu passo sem você Já estou ficando pronto De tanto de um bebê Você me ligou falando Que já está pra chegar Só que lá no fundo eu sei Que você quer me evitar Tá pensando que um dia Você vai se machucar Só que os nossos corações Só que os nossos corações Estão pedindo pra se amar Você vai ter meu amor Isso você pode crer Isso você pode crer Tudo que eu tenho na vida Só 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 que eu tenho no fundo eu sei Então vai Vamos ser feliz Viver com a dois juntinho Com amor e com carinho Vem Dessa vez é pra valer Nossa cama está quente Esperando por você Por você Viver com a dois juntinho Eu vou te abrir Eu vou te abençoe Viver com a dois juntinho Obrigado.